Beleza galera, aqui é o Maurinho do canal Numismash, Preservação Ambiental Tô aqui numa árvore, um pé de mutamba Vou compartilhar com vocês o inseto que eu tô vendo aqui Não sei que inseto é não, mas eu achei ele bem interessante Eu tenho um desenho nas costas aqui, ó Que lembra um autoboard dos Transformers É um inseto bem bonito, parece um besouro, alguma coisa parecendo um barbeiro Ele é bem grande, bem bonitão, vermelho e amarelo Opa, o vento tá, ai 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 Tentando focar aqui, mas tá difícil, o vento tá deixando Um animal bem bonito, cara Fica quieto, vou segurar aqui, quero ver Vídeozinho rápido, só pra compartilhar com os amigos aí A fauna do bosque aí, ó Aquele abraço, fiquem todos com Deus aí Até mais